O Batista na Inca do Sul, amizou a Crossfit RX 23.1.2 A e B Barra, 20, 155 libras 155 libras, 10 libras, 10 libras 155 libras 35 libras, 10 libras 10 libras 7,5 e 7,62 5,5 e 4,5 e 6,60 Estão usando a capa, então. Estão fazendo o que é. Você sabe, cara? Bulgária. Olha lá, vai dentro ali, ó. Estão fazendo o que é. Pessoal, um minuto e vinte segundos. Bora, vai dentro de manhã e tá acabando toda a repressão rápida. Bora, 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 bora. Cinco, cinco, quatro, três, dois, dois. Cinquenta segundos. Bora, pessoal, vai que é o pinzão final. Vamos, vamos, tá acabando. Tá acabando. Acelera mais esse ritmo aí, tá acabando. Quarenta segundos. Bora, bora, pessoal. Acelera isso aí, acelera, tá acabando. Galera, quarenta segundos. Só para quando eu falar, só para quando eu falar. Vamos, vamos, vamos. Bora, Ricardo. Bora, Clarinha. Bora, Fabrício. Bora, Luciara. Não para não, Marquinhos. Vamos, vamos. Bora, nada, vai, nada. Show, pessoal. Dez segundos. Bora, acelera, acelera. Tá acabando de frente final. Não desiste, não. Vamos, vamos. Cinco, quatro, três, dois, um. Parou, pessoal, valendo cinco minutinhos aí para vocês descobrirem o erro de trânsito de vocês, beleza? Taca peso na barra e descobre aí a sua repetição máxima de trânsito. É que eu faço contigo, Marquinhos. Me diz. Bora, assim, cinco minutinhos aí já está contando, beleza? Quando o relógio apitar, acabou o tempo, lembrando que a gente vai até 20 minutos aí no relógio. Então, vocês têm aí ainda quatro minutos e cinco segundos para tentar. Que foi, Marquinhos, Marquinhos? Eita, parceira pai, essa daí. Bora, pega aí. Tá acreditando. Tá acreditando. Quanto é 20? Mais 15. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Não foi que eu somei, filha. Cadê a Fabrícia? Marquinha! Marquinha! A soma e o peso. Não, a soma. A soma das repetições. Falta só a Fabrícia agora. Repetições e quilos. Repetições e quilos. Cadê a Fabrícia? Tô aqui, tô aqui. Cala a Fabrícia. Cala a Fabrícia. Cala a Fabrícia! Cala a Fabrícia. Cala a Fabrícia. Cala a Fabrícia. Cala a Fabrícia. Pessoal de sete e quinze, tchau Tenha um bom dia Vamos lá pro povo de oito e quinze Pega aí uma barra que é nóis Fernanda, você pode pegar essa barra aqui Pra agilizar o processo Tchau, Laverna, tenha um bom dia Esse aqui foi uma palavra Tchau, Laverna Tchau, Denise Denise, vai fazer tua planinha Tchau, Denise Tchau, Clara, tenha um bom dia Meu povo, com licença Vamos lá pra trás O cara tá desfachado por hoje Sim, a perna do fogo falado Bora lá Meus queridos, encosta aqui Como é que é o esquema aqui hoje? Vai mesmo de todas as cestas que tá acontecendo durante o outro, tá? Bora, João Que isso, é uma delícia Tchau, meu amor Que isso Vai Mais tarde a gente tá meio na paz, relaxando Só assim que eu vou relaxar meio Eu esqueci Eu tô indo ao contrário de todo mundo Que eu quero paz Tá? Bora lá Hoje o esquemazinho do ovo Tiremos 30 segundos Tiremos O que foi Fui pegando Fui pegando lá E era esse aí Esse aqui Com as fotos Beleza? É Como diz o João É o que tá limpo Misturado com o que tá ali disponível Tá? Nós iremos dividir Então eu vou explicar o ódio pra vocês Vou dar 5 minutos Pra vocês 15 segundos Depois a gente vai começar o ódio 10 segundos 5 4 3 2 1 Vamos lá O ódio, pessoal Fechou 25 São 2 ódios E 1 Certo? 2 ódios E 1 Ele tem 2 partes A primeira parte Da seguinte forma 5 5 bump Por up Bump Por up Pessoal É um bump Seguido de 1 Por up Ela vai fazer 5 Certo? Terminou e 5 Ela vai fazer 10 Jogo run Que é isso Meu Deus Olha lá Jogo 1 Pessoal É uma corridinha Que você começa Atrás dessa fita aqui Aqui ó Aqui pra lá Se passou 1 minuto João 16 Os 2 metros Os 2 pés Da fita Dando aí Isso Aí toca no chão Volta Correta 3 Toca aqui Pronto Ela fez 1 Tronto Aí ela vai E volta 2 Ela vai E volta 3 Ela vai E volta 4 E assim Fui Até 10 Tá? Fez os 10 Ela fez o primeiro round Aí ela vai entrar no segundo round No segundo round Ela vai acionar 5 bump Por up Então ela vai fazer 10 bump por up E 10 choro run Terminou 15 bump por up 10 choro run Terminou 20 10 25 10 E assim Por diante Tá? O pessoal que vai fazer adaptado Vai fazer diferente Vai fazer bump Target Vai ficar de baixo Com a barrazinha Ó Vez o bump Pulou Deu? Só bater na barra Tá? E o choro run Vai ser Diferente também O choro run É aí Voltada é 1 Mas quem vai fazer Essa opçãozinha adaptada 18 né? Foi? Voltou É isso 3 Respira Belezinha Quem faz pular Faz a opçãozinha normal Ah vou fazer menos repetição Não importa Tá? Tá vendo a minha água Não pensa não Belezinha Vocês vão fazer isso Durante 15 minutos Tá bom demais Entendeu? 10 minutos 15 minutos Vocês vão fazer a segunda parte Do ódio E aquilo ali que o João tá fazendo Vocês vão encontrar Uma carga máxima É bom pegar e filmar Uma mesma repetição De trânsito Trânsito Vai tirar a barrinha do chão Você pode colocar no ombro Que nem a cara vai fazer agora Agachou Pra cima O tempo tá ótimo Achou 18 e 20 ainda Se você acha que é ainda lá Você vai colocar no peso Alguma dúvida senhoritas Aquele mesmo esqueminha de sempre Uma pessoa faz A outra não Tá? Não Porque na hora passada A gente explicou Que tinha duas pessoas Dividindo o ódio Ela vai perguntar Como é que você tem Tá cansada por quê Não é o que eu tô fazendo Não é o que ele tá descansando Não é o que eu tô fazendo Tá? Só uma pessoa faz É o ódio Vocês vão ter 9 minutos 9 minutos Não é demais A última hora do João É até 8 e 27 Três do segundo Vocês vão Fazer um trabalho Muito bom Obrigado E vão Pera aí Pera aí Respira Respira Pois é Belezinha? Pois é 13, 12, 11 10, 9, 8, 7, 6 E aí tem que filmar agora Bora lá É isso Pode se mexer Eu vou passar Eu vou passar Eu vou me dormir Um, ajudando Até 8 e 27 Aqui foi com o low half Dois kills Ainda é livre Ainda tá filmando, né? Aqui Aqui Pra cá Do outro lado Dois kills Leuten Com medo Tchau Valeu galera Tchau Muito toque